Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, venho falar da Noelia que reagiu ao facto de ex-concorrentes entrarem no Big Brother A Revolução. Karina, Jéssica, Antunes, Liliana ou Sandra são as ex-concorrentes que estão nas votações para reentrar na casa. Duas destas vão poder restabelecer-se como concorrentes e concorrer para o prémio final e voltar para o prémio dos seus companheiros. Esta decisão da proteção na sequência da desistência de Rui Pedro não agradou a todos e Noelia, ex-concorrente do BB2020, fez-se ouvir. Esta terça-feira, dia 17 de novembro, Algarvia partilhou a sua opinião no Twitter. Não sou ninguém para criticar ou achar que estou certo em relação ao que vou dizer. Simplesmente é o que eu acho. Teria mais sentido não sair ninguém durante uma ou duas semanas do que voltar a pôr concorrentes que já saíram ainda por cima a lutar por qualquer tipo de prémio monetário. Escreveu a ex-concorrente finalista do Big Brother 2020. Relembramos que a Noelia passou por uma situação parecida porque esteve como finalista do BB2020 e reentraram companheiros da casa e obviamente também não agradou a alguns a situação lá dentro porque é uma situação injusta porque só deve estar dentro daquela casa quem não foi expulso pelos portugueses e não obter esse tipo de repescagem e irem buscar as concorrentes para dar um pouco de audiências. Acho ridículo. Em relação a este caso, eles também fizeram muito isto por causa da desistência do Rui, de todas as desistências das primeiras duas, três semanas que aconteceram e acabou por estragar as contas à produção. Mas nesse caso faziam como a Noelia estava a dizer porque é uma boa estratégia. Deixavam uma ou duas semanas concorrentes lá dentro, sem expulsões, faziam as galas na mesma e acabavam por aproveitar um pouco melhor o tempo das galas e não havia expulsões e assim não tinham que meter os concorrentes lá dentro, concorrente por cima para o prémio final. Santo Deus! Não há ninguém inteligente naquela produção que pense nisto. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.